O ponto de partida da saga do Rei do Cangaço Façam a casa bem grande pra encher de menino, mas com a ajuda dos amigos, vai encher feito um rau de cabrinha em tempo de invernada O começo da história Morte aquele lote de cabra safado! Morte! Pelo amor de Deus! O alheio não se discute, se cumpre Papo Amarelo O primeiro tiro Lançamento 3 de junho, no Encontro Nordestino de Chachado, na Estação do Forró em Serra Talhada